Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou Carmem Lúcio. Eu sou Rafael Nascimento. Lembrando que se você tiver qualquer crítica, elogio, dúvida ou sugestão, é só enviar o e-mail para tv.erj.hotmail.com É isso aí. E a peça Zona de Risco se apresenta aqui na UERJ nos dias 8 e 9 de julho. O espetáculo aborda violência como temática e traz estudantes do Instituto de Arte da Universidade na atuação, criação artística e elaboração do roteiro. Exatamente, Carmem. Essa peça é o resultado de um processo de criação artística desenvolvido pelo Projeto de Extensão Espaço de Estudos e Criação Cênica coordenado pela professora doutora Nancy de Freitas no âmbito do Departamento de Linguagens Artísticas, o Instituto de Artes, o ART, aqui da UERJ. Pois é, o evento acontece às 19h no Teatro Noel Rosa, aqui da UERJ, e a entrada é franca. Exatamente. E ainda sobre a UERJ, Mitian traz notícias sobre a nossa querida universidade. De 7 a 10 de julho, será realizado pelo Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais da UERJ e, após graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense, a UF, o mini curso Cultura, Escrita e Literaturas na Europa do século XVI ao século XVIII. O Jorge Jatier, do Colégio de Defensa, será o professor convidado para a iniciativa. Nos dias 7 e 8, as aulas serão na UERJ, no campus Maracanã, auditório 53, quinto andar do pavilhão reitor João Lira Filho. Nos dias 9 e 10, será a vez do auditório Macunaímo, no Instituto de Letras da UF, campus Graguata, perdão, cedirão evento. As inscrições podem ser feitas no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH, sala 9024B, no andar do pavilhão reitor João Lira Filho, aqui no campus Maracanã. Obrigada, Mitian. Equipes da concessionária CCR realizaram hoje à tarde a inspeção dos equipamentos eletrônicos dos pórtulos 22, 23 e 24, localizados entre a ilha de Mocangue e a Praça do Pedágio, na ponte Rio Niterói. O serviço foi realizado na pista em direção ao Rio de Janeiro, e interditou uma faixa do rolamento, deixando o trânsito completamente engarrafado. Exatamente. E das 22 horas de hoje até as 6 horas de amanhã, de quarta-feira, haverá uma troca de postes de iluminação localizados na região Prótico 23, próxima à Praça do Pedágio de Niterói. Duas faixas ficarão interditadas, perdão, para que os postes sejam retirados e substituídos por outros que funcionem. Mudando de assunto, confira agora Cultura e Artes com Amanda Freitas. Nessa terça-feira, com certeza os fãs do pop vão parar para acompanhar o enterro e a homenagem ao cantor Michael Jackson. O enterro será particular, só para a família, bem diferente da homenagem. A cerimônia será transmitida ao vivo no Stable Center e foram sorteados quase 20 mil ingressos. Os sorteados receberam duas pulseiras cada, mas como elas não tinham identificação, acabaram sendo vendidas na internet. Bom, a procura era tão grande que tinha ofertas por até 20 mil dólares. Diversos artistas estarão presentes nessa homenagem, como Steve Wonder, Mariah Carey, Lionel Rich e Brooke Shields. Além disso, o show tributo a Michael já está sendo estudado para setembro. Segundo a revista Billboard, deverão participar Janet Jackson e seus irmãos, além da cantora Madonna. Com certeza, todos esses eventos e homenagens serão pouco para o grande rei que Michael foi e sempre será. E vai ficando por aqui mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não se esqueça de acessar o nosso blog, que é blogdatvuerj.blogspot.com E também não deixe de nos seguir no Twitter, arroba tvuerjonline. Te esperamos numa próxima conexão. Até lá!